Pode ser o vilão. Os seus trabalhos e é tudo culpa sua. O país é um grande defensor para diminuir a votação de Netuno. Então hoje à noite, o meu tio Torres vai durar a ser semelhante. E é o fácil, o melhor efeito é pra lutar. Já chega, retólica pode. Será que o agulho é o esperado? Quando você não pega a meta civil e não... Droga, não tá chamando. O sinal é mesmo péssimo em Netuno.